A gente fala, nossa, ele rebola gostosinho Fala pessoal, tudo bem com vocês? Alves aqui mais uma vez Vai estar gravando aí um conteúdo pra vocês Um vídeo de react Dessa vez eu vou estar gravando aqui Reagindo Ao Igor é sincero demais Que é o Cortes aí do canal Flow Podcast Onde foi o Perix? Estão dizendo aí, ouvindo os comentários por aí Que nesse vídeo o Igor Fala que o Perix continua gordo Algo do tipo assim Eu não sei se é isso que ele fala E nem qual que é o sentido Mas a gente vai assistir agora Mas antes Mas antes eu peço pra que deixe o like Comente, compartilhe Deixa a sua opinião aqui embaixo Deixa aí sugestão de conteúdo também E é isso aí Muito legal Vamos assistir agora Vamos ver De qual é que é desse vídeo Ferro, não sei o que Perdeu acho que 30 quilos Não foi? 40 40 quilos 30 deles na pandemia Com todo respeito, Pericão Caralho, perdeu bastante em Perix Muito Muito, né? Muito, muito mesmo, cara É muita coisa 40 quilos, velho Porra Caralho, perdeu 40 quilos e continua grande, cara Agora você lembra Imagina como Não era Não, mas assim Foi, igual É foda, né? O cara Pô, aí tudo de buio O cara Mas ele é grande assim Só que ele é grande também Porque é alto e tal E é forte, né? Cara, o cara Faz exercício O cara ganha músculo também Imagina E assim, você me falou também Que você escolheu Não fazer a bariátrica Isso Por quê? Por quê? Ah Pra não perder o prazer de comer Não, não Outra coisa também É O cara Pô, é nítido Dá pra ver, ó O rosto dele Dá pra ver a diferença Do Perix Antes O Perix Agora, entendeu? Eu ia trocar uma doença por outra Por outra Em geral Pra muitos que usam A cirurgia bariátrica Como estética Nem sempre vão ter um bom resultado A cirurgia Ela é válida Mas se você Tá no último estágio Da obesidade Não tem jeito Quando não tem jeito E aí ela funciona E funciona em vários casos No meu caso Eu falei Não, eu posso treinar Eu posso Fazer de uma outra maneira E vai dar certo Também vai de você querer No meu caso foi assim Não quero dizer aqui Não vou levantar nenhuma bandeira Ou falar que quem escolhe Um jeito ou outro Ou tá certo ou tá errado Cada um é cada um É, ele tá certo Cada um é cada um Só que assim Só um adentro aqui Que eu conheço gente Pessoas Que fizeram a bariátrica E conseguiram Estão se mantendo Porque tem a questão psicológica Porque tem a questão psicológica também Porém eu conheço pessoas Que fizeram por um tempo Conseguiram E tá engordando tudo de novo E o pior Não tem como fazer a cirurgia O que que é legal Tipo que eu vi Pessoas que fizeram E tipo assim Depois fizeram exercício E manteve-se, né No meu caso Eu escolhi Fazer dessa forma Com exercícios Com alimentação Com acompanhamento médico De profissionais Eu continuo até hoje Eu tô há oito anos nessa batalha E pra mim tá sendo ótimo Tu tá O primeiro objetivo de todos Você conquistou E deve Tem algum outro objetivo Você quer ficar mais magro ainda? Não O objetivo maior É ficar sadio Sadio Primeiro Primeiro ter saúde Pra poder Criar minha filha E viver Tudo que eu vivo E ficar em cima do palco Lá cantando Em várias Assim por horas Exatamente Porque Existe um tempo Que eu fazia show sentado Porque eu tinha dores imensas No meu corpo Né Não aguentava ficar em pé O corpo inchado Pé inchada Não tinha fôlego E eu tava Sabe A caminho da morte Sinceramente Se não fosse A ajuda De muita gente Que pegou na minha mãe E falou Vamos Vamos sair desse poço Eu não conseguiria É Esse show que eu fui O tempo inteiro Você tá Não só em pé cantando Como dançando também É Pericão dançarino Rapaz É Né A dança dos famosos Me ajudou Como é que foi Essa experiência aí Curziu Louco 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 Demais Demais Na dança Eu emagreci 15 quilos Caraca Só na dança Ele emagreci 15 quilos Só Aí no dança Do famoso Hein Boas dicas É Pegar essas dicas Aí Que Eu tô necessitando Hein Ô Pericão Seguir aí Seu caminho Porque eu falo pra tu Tu mudou Muito Cara Tu mudou Muito Isso que é legal Né cara Tu vê que o cara Mudou Melhorou Tá com saúde Tá bem Sem recorrer Por cirurgia Nem nada Simplesmente Pela vontade dele Pelo que ele quis fazer É Pelo que ele se propôs A fazer É 15 quilos Foi demais Porque É Eu Ensaiar Os ensaias eram de terça A sábado Sem parar Duas horas e meia Todo dia Foi uma loucura Como é que tu entra numa furada dessa Pericão Cara Eu não tinha como dizer não A primeira vez eu tentei fugir Foi Mas a segunda não teve jeito Então O Faustão me pegou Quando eu vi eu já tava lá Falei não vamos lá gente Foi E foi ótimo Porque desde então A A minha professora Tava lá dançando comigo Nossa amiga até hoje Minha coreógrafa até hoje O que o Roubou ela do Faustão né Né Na realidade Ela Ela dança Já dança com muita gente E ela estava no Faustão E daqui a pouco Ela também não ficou Entendi E foi Cara Foi ótimo Luísa Um beijo enorme pra você Pro Ed Pra todo mundo Pro Silvio E também É um cara que me ajudou Muito Já sabia dançar Eu sabia dançar Mas uma coisa é você saber dançar Aquela dança da garagem A dança dos bailinhos Outra coisa é você dançar tango Dançar bolero Dançar fox Uma dança mais sofisticada Vamos dizer assim né Ou de competição né Onde Você tem que ter alta performance Isso que ele quis dizer Eu acredito Cara Da hora Parece que deve ser uma pessoa Muito gente boa né O nego vai falar assim Ah não tem como Tu sabe Mas assim Pelo jeito que ele se importa E fala assim Lógico Que pode ser uma impressão Que se passa na internet E não sei Mas assim Parece ser muita gente boa né Cara Vendo assim Ele dando entrevista E tal Legal E não é uma dança simplesmente A dança de competição Porque ali Tem isso né Você aprende uma coreografia Para uma dança de competição E equivale a um curso de teatro Porque você tem que É uma história ser contada né É Você tá dançando ali Se é forró Dependendo da música Você tem que dançar sorrindo Se é um bolero Você tem que dançar compenetrado Se é um fox trot Você tem que dançar na pose E não tem como Você ficar rindo Se a música não pede Então é tudo isso Que você tem que se ligar Na hora que você tá dançando Então O lance teatral né Tem que Tomar cuidado com tudo Tem que se ligar em tudo Isso aí é De experiência né Pra todo mundo Olha legal Muitos artistas Que fez esse dança Do famosos Fala isso Que tem Uma experiência De aprendizado Muito grande Pra eles Então Pra mim tem esse peso Eu adorei Deu pra levar pra vida Isso daí Eu trago até hoje Tu tem o molejo Tu tem o molho Pra dançar Que tudo quebradinho Eu tenho Eu tenho A galera tem gostado É Eu tô chegando lá Muita gente fala Nossa Ele rebola gostosinho Ele rebola gostosinho Foi foda Pera aí Porra Porra É Meu irmão Caralho Pois é E assim Eu fico com uma coisa Que me impressiona É Ter um pique Cara Porque Especificamente Nesse dia Que eu fui lá No teu show Lá Termina o show Que não é exatamente Um show curto Ele é Bem construído E tal É longo E Depois Você ainda vai Pra uma parte lá Que vem uma galera Falar contigo E tal É todo show Assim cara Tu não fica Não fica cansadão Cara Na merda Cara Não 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 fico Sinceramente Pô Invejo isso Cara Porque É Mas é Eu não sei explicar Não É que eu amo O que eu faço Se for a explicação For essa Essa que eu posso dar Eu amo O que eu faço E eu fico amarradão Porque pô Imagina Eu não tenho muito Pra conquistar O que eu sou Hoje Não é o que eu tenho Não Pô Eu luto Pra ser Esse Péricles Que é bem a ser Que fala com as pessoas Que chega nos lugares E Como outros artistas Que eu tava comentando Há pouco tempo Que eu vejo Que eles mudam Os lugares Onde eles Chegam E eu luto Pra ser esse cara Então Eu sinto isso Quando acontece É bom Então Como é que eu posso Virar as costas Pra isso que eu conquistei Então Depois do show É o momento Onde eu vou lá E agradeço A cada um Que pode É o que eu tô falando O cara parece ser Bem humilde Muito gente boa Bom Quem teve a oportunidade De conhecer o Péricão E tal De Sei lá Tirar foto com ele Deve saber melhor Do que eu Eu até fui no show Dele aí Na época do Exalta Samba Acho que foi o último show Da turnê Lá no No Interior Lá na cidade Que eu morava Em Marília Né Foi o Acho que de 25 anos Acho que o último Que tava Alguma coisa assim Mas Eu não cheguei A ver se ele Existava Ou não Atendendo o público Eu também Não sou disso De ficar pedindo Autógrafo Essas coisas Mas enfim Ele é muito Muito Parece ser muito Gente boa Realmente Chegar e falar Puxa eu vim de longe Pra ver teu show E sair muito melhor Do que eu cheguei Pô Isso é um prêmio Então eu tive o privilégio De te encontrar lá no camarim Que tava cheio Uma galera pra tirar foto contigo E quando eu saí Você tava muito cheio Inclusive Quando eu saí Tinha uma fila Assim do lado de fora Assim Na expectativa De te ver Então eu acho que Se o objetivo Era Até porque Não era uma casa pequena E tava cheia também Então Se o objetivo Era fazer o que as pessoas Continuassem gostando de você Eu acho que tá aí Tá no caminho certo Tá no caminho certo E depois Olha só Eu Atendi toda aquela galera Beleza Tô andando de embora Do lado de fora Ali atrás O pessoal colocou Meu carro pra dentro Pra gente Colocar os presentes E tudo mais Esse dia Minha filha tava com a gente Então eu Pus minha filha lá No carro Ela já tava dormindo Dos presentes Que a gente ganhou E aí Do lado de fora Ainda tinha mais uma galera Que tava me esperando ali Não seria justo Eu ir embora E tá no carro E simplesmente Sai Não Fui lá Também atendi E valeu muito É isso aí A artista e artista Né cara Cantores e cantores Eu não vou falar o nome Né Que é pra não Surgear pra mim Mas Numa festa E lá na cidade De Garça Acho que é Festa das cores Festa das cores Enfim Teve um cantor aí Que foi lá Fez um show É um cantor Das antigos O cara nem Nem é Tipo atual Mas Não tem nada a ver Música boa Continua Sendo nova Pro resto da vida Só que o cara Pô O cara Tipo assim Não atendeu ninguém Botou segurança Tudo pra Pra tirar o pessoal Eu tava até trabalhando De segurança Local Pra não tocar nele E tal E ele olhava Pras pessoas Assim Com o cara De tipo Sei lá Desprezo Sabe Esse cantor Mas enfim Não vou falar o nome Mas Foi a sensação Que eu tive Eu até tava trabalhando Nesse Nessa festa Faz muitos anos Não é de agora Então É isso aí Bom É isso aí Pessoal Igor Pô Falar uma Dessa que continua Grande É foda Né cara O cara Pô Deve Apesar que ele Levou assim Na boa Apesar de tudo Né Porque 40 quilos Cara É muita coisa 40 quilos É muita coisa E o Pericão Tá realmente Diferente Daquilo que ele era Há anos Atrás Né Assim Bom É isso aí Esse foi o vídeo Deixa o like Comenta Não se esqueça De ir lá na aba Comunidade Responder as Enquetes E é isso aí Fui Forte abraço Fiquem com Deus Se foi Tchau